Olá, esse é o Dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito crítico, reflexivo e emocional da literatura. O meu nome é Karen Vanelli, eu sou bibliotecária, psicanalista e hoje a gente vai conversar sobre a obra de Caio Fernando Abreu, Subjetividade e Identidade LGBT. Oi Rômulo, oi Fabrício, tudo bem? Oi Karim, olá. A gente hoje vai conversar não necessariamente sobre a obra Onde Andará Dulce Veiga, do Caio Fernando Abreu, nem necessariamente só sobre o Caio Fernando Abreu, mas especialmente sobre temas que atravessam a obra desse autor, que é gaúcho, foi cronista, romancista, muito premiado pelos contos, a obra mais conhecida dele, Morangos Mofados. Teve essa ousadia de se assumir homossexual em plena ditadura, posteriormente lidou com a Aids também trouxe isso a público. Os elementos que a gente percebe nesse romance, Onde Andará é a Dulce Veiga, eles permeiam toda a obra do Caio Fernando Abreu e dialogam com as questões da identidade e da subjetividade. E eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, então, que vocês se apresentem. Então, eu sou Fabrício Bogas-Gastaldi, atualmente eu estou presidência a arte política LGBTI+, aqui de Florianópolis, e a gente é uma ONG que trabalha com direitos humanos a partir da cultura e da organização social da nossa categoria, que seria as pessoas lésbicas, gays, sexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo e mais identidade de gênero e orientações sexuais não hegemônicas. Na universidade, eu pesquiso no mestrado aqui da UDESC, em teatro, eu tenho pesquisado o artivismo, que é uma neologia aí entre arte e ativismo. Então, eu estou pesquisando esse artivismo a partir do movimento da Acontece, que é a ONG que eu, no momento, estou fazendo parte. Joia! E você, Romulo? Bom, sou catarinense e radicado em Curitiba, venho do teatro, sou graduado em artes cênicas e trabalho com, mas trabalho profissionalmente desde sempre com comunicação, entretenimento e comunicação. Hoje em dia, faço mestrado na Universidade Federal do Paraná, estudando a relação entre a publicidade e as formações socioculturais, especialmente a masculinidade. E escrevi um livro, isso já tem uns bons anos já, chamado Quero Ser Fernanda Young, que eu acho muito interessante porque é, em primeira pessoa, um homem querendo ser uma mulher, que eu acho que vai um pouco ao encontro do que a gente vai conversar aqui hoje. E a gênese da minha pesquisa está, inclusive, na identidade, porque a premissa dela é de que a gente tem a publicidade como um repertório único a unificar o Brasil, na medida em que 97% das cidades brasileiras não tem um teatro, não tem um cinema, acho que apenas 75% tem biblioteca, se eu não me engano, mas é um percentual bem grande. Essa foi a minha provocação, pensar de quando a gente, né, Karen, que somos colegas de infância, viemos numa cidade pequena, lá em Santa Catarina, e a única ideia que a gente tinha do que, pra formação cultural, vinha da TV, e a publicidade percepaçando tudo isso. E aí vem disso, de olhar aquilo na TV e falar, nossa, o quanto a publicidade pode injetar na gente uma ideia do que seja ser homem através do consumo, por exemplo. E daí vinha, né, a partir da minha diferença daquilo, tipo, eu não sou isso. Então, qual é a minha identidade? E essa foi a provocação pra sair pra minha pesquisa. Certamente esse dado que você traz, ele diz muito sobre o tamanho da dificuldade que a gente tem de se situar nessa questão de gênero. E isso de a gente não ter acesso à cultura e debater, espaços pra discutir, afinal de contas, o que é, o que é a subjetividade, o que é a identidade, o que é gênero, impede que um grande número de pessoas tenham a chance de ampliar a sua visão de mundo, porque as artes fazem isso, a literatura. Caio Fernando Abreu foi um escritor que produziu bastante justamente entre os anos 70 e 80, 90. E é curioso, porque na época da ditadura, eu sempre tive essa ideia de que a ditadura tinha sido pior nos anos 60, mas não. Foi ali, do final pro 70, que ela ficou muito mais agressiva com os corpos marginalizados. Ela foi marginalizando as pessoas, depois criminalizando. É nesse contexto que ele foi criando espaço e abrindo caminho pra isso. Eu vou trazer aqui agora um trechinho da obra Onde Andará Dulce Veiga, que diz assim... Eu não sabia se voltaria a encontrá-lo. Eu não sabia se queria que voltasse. Eu estava aterrorizado pela ideia de gostar de outro homem. Ele voltou dias depois. Quando Pedro voltou, estava anoitecendo. E foi como se todas as luzes da casa se acendessem ao mesmo tempo. E nós jantamos juntos. Fomos ao cinema, ao teatro, ouvimos música. Sentamos nos bares, acendemos os cigarros e enchemos o copo um do outro. Durante semanas, fizemos todas essas coisas que as pessoas fazem quando querem ficar juntas. Vivendo uma a vida da outra. Uma coisa interessante que você trouxe é que, mesmo nessa época, a homossexualidade era considerada, pelo rol de doenças da OMS, como uma doença. Então, antes de 1992 ou 94, não me lembro bem a data que foi retirado, quem se assumia homossexual, automaticamente se assumiu um doente. A partir desses processos sociais que dizem quem está doente e quem não está. Então, na década de 70, quem se assumia era doente. Não tinha ninguém para dizer que não é doença. Lógico, a gente já fazia discussão, mas é um dado. Sim, e veja que daí, a partir do momento em que isso está posto, você autoriza. Há uma série de autorizações sobre esse corpo doente, sobre o que fazer com ele, sobre como tratar e como olhar. Essa obra do Caio Fernando Abreu me levou também a ler uma outra obra, que é o Devastos no Paraíso. Até foi o Romulo que me indicou, primeiramente, esse livro. O cristianismo, quando chegou aqui no Brasil, no descobrimento, que dá de cara com os índios, que viviam naturalmente com a homossexualidade. E aí o cristianismo vem e chama de sodomia, né? Também já coloca como pagão, como errado. E eles viviam tranquilamente com isso. Havia tribos só de mulheres se relacionando com mulheres, havia tribos só de homens, não havia regra. Nessa história existe a gênese do próprio Brasil, porque, conforme o livro do Trevisan, os portugueses foram chegando e, na medida em que eles viam esse grau de liberdade que os corpos indígenas tinham consigo mesmos, nas suas culturas, eles iam, de algum modo, também se fascinando pela liberdade do corpo, do ser. Nós fizemos um lançamento de livro sobre pessoas refugiadas. E aí, esse livro, ele relatava justamente isso. Como muitas pessoas ainda enxergam o Brasil a partir desse ponto de vista e migam para cá por um processo de violência relativos à sua sexualidade, e aí chegam aqui, eles não dão só de cara com a homofobia, a homo-lesbo-transfobia, eles dão de cara com o racismo também. Então, muitas pessoas que fogem de outros países, de maioria negras e negros, que têm algumas heranças malditas deixadas da colonização, principalmente europeia, que faziam as leis a partir da Bíblia, e que até hoje lá tem na sua Constituição leis contra as pessoas homossexuais, essas pessoas fogem para cá e aí se deparam com um Brasil que não gosta de LGBT, pobre, porque se a LGBT é rica, ela até passa. Outra coisa. É, e aí se deparam também com o racismo. Então, o Brasil é o Brasil do contraditório, né? Eu queria pegar o link do Devassos para falar de uma questão de identidade, que eu acho bem legal que aparece ali, pegando esse link década de 70, 80 e 90. No Devassos, ele pontua muito isso, que foi a AIDS que fez a homossexualidade sair do armário, historicamente, assim, em massa. Porque o lance é exatamente esse. Na década de 70, simplesmente não havia o que assumir. O ato político era não assumir, porque, assim, era essa coisa da indistinção, então, assim, você não tem que assumir. Então, o ato político passou a assumir para que a luta política fosse levantada como uma bandeira. Isso eu também acho bem interessante. É claro, o direito dos gays, né? O mais emblemático é a Batalha de Stone, em 68, 69, não lembro, no dia 28 de junho, que deu origem ao Dia do Orgulho Gay. Mas essa é a principal diferença também em relação à década de 70. Era como se essa luta, ela não estava ali no armário. O ato político era não tomar essa identidade. É de silenciar. Exatamente. E daí eu levo isso para o Caio Fernando Abreu, que ele foi muito emblemático, né? Com as três cartas para além do muro, quando ele escreveu assumindo que tinha AIDS, assim, que é uma coisa linda, né? Foram três semanas que ele tinha uma coluna no estado de São Paulo. E ele foi dando sinais. Na primeira carta ele aventava, na segunda ele assumiu um pouco mais, e na terceira ele declarava. E eu acho isso muito incrível. E aí, trazendo uma terceira camada dessa história toda, é que nas cartas dele, ele vai contando de como ele queria comprar essa briga para que a AIDS mitigasse o preconceito através do que ele fosse escrever. Então, eu conto essas historinhas para mostrar como essa questão da identidade, como o Fabrício falou antes, que é sempre um processo, né? De engatinhar e ir ficando em pé descobrindo aquilo. E através do desenho dessas camadas de história, a gente vai vendo isso no presente, no Caio. Quando a sociedade não representa esse corpo, esse sujeito, o sujeito não se autoriza. É como que o olhar do outro, né? O sujeito não conta com o olhar do outro para se autorizar. E isso é muito necessário. Porque a gente vive psiquicamente, a gente vive isso desde criança. Se a mãe não olha para o filho, se por alguma razão para a criança falta um olhar, aqui ele vai ser um ponto cego. É algo que ele vai ter que buscar, vai ter que resolver, mas é da ordem da falta. Eu fico imaginando o impacto disso aí para a subjetividade, né? Eu acho que talvez esse mecanismo ele seja um pouco mais cruel. Porque não é que ele não diz que você não existe. Ele diz que a sua existência, ela é possível, mas você não vai ser amado, você vai para o inferno, queimar muito, entendeu? É que a gente não nasce sem cultura. Todo mundo nasce imerso a uma cultura, que é um conjunto de regras morais, sociais, artísticas, fenomenológicas, que estão ali acontecendo e o sujeito nasce naquele processo. E um desses processos é justamente não só dizer que a gente não existe, é dizer que se a gente existe, a gente é o não homem, a gente é o não masculino, a gente é a mariquinha, a mulherzinha, o viadinho, a bichinha. Essa cultura, ela produz um sujeito que se ele se enxerga como um gay, ele fala, meu Deus, eu não quero ser isso, gente. Eu vou morrer, eu vou me... Então, é uma construção de subjetividade do mal. Não é que a nossa subjetividade ela não é construída ou ninguém falou... Não, a vida inteira as pessoas vão dizendo isso não pode, isso é ruim, isso não pode, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. E aí chega lá na frente, nós vamos ter um monte de homossexual que é machista, que é homofóbico também, mas porque é tanto tempo internalizando que ele não presta e que ele vai queimar no mármore do inferno, que ele, para se sentir parte de uma certa coletividade ou de uma certa aceitação social, ele fala, tá, eu sou gay, mas eu não sou mulherzinha. É danoso, né? Já nasce no dano. Porque essa é a grande questão do gênero, né, meninos? Pelo menos assim, para a psicanálise, para a biologia, para um cem número de ciências e filosofias, nasce, você não tem, você nasceu macho ou fêmea, mas não nasce mulher, não nasce homem. Agora, pegando o gancho aí na mídia, não nasce pai, você não nasceu pai, não nasceu predestinado à mãe, por isso que assumir papel de pai, papel de mãe são, é social. E daí você tem... E biologicamente, biologicamente, a gente não nasce apenas macho e fêmea. Nós temos um arcabouço, se a gente for discutir a partir da biologia, que eu acho também que às vezes é problemático, mas já que está posto, você tem um aspecto, um espectro muito amplo de outras possibilidades de corpo. Você pode nascer, você pode nascer x, y, x, 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 y, então tem mais de 30 e poucas possibilidades de corpos, a partir dessa sequenciação genética que as pessoas querem pôr, de possibilidade. Então não é só macho e fêmea. Então nem na biologia. Nem na biologia. Então essa é a luta das pessoas intersexo. que nascem com uma genitália que não é nem macho nem fêmea. E aí o médico e a família vai lá, precisamos operar isso. Precisamos cortar alguma coisa aqui para ficar igual a todo mundo. E aí essas pessoas são mutiladas. Verdade. Verdade. Tem colocado. É um amplo caminho. Eu queria pegar um ganchinho dos nãos ali do que o Fabrício falou, do tipo, não faça isso, não, não, não. Porque assim, eu comecei a entrar no universo da masculinidade, estudar a masculinidade sem entender muito o que acontecia, por que eu estava entrando naquela seara. Eu vou fazer 40 semana que vem, né? Quando eu tinha 24, eu escrevi um livro que é Quero Ser Fernanda Yang. É um homem, primeira pessoa, falando que quer ser uma mulher. E aí, quando eu entrei no mestrado, fui me deparar com... Peguei o livro de novo, eu estava afastado daquilo, eu peguei o livro e falei, cara, eu estava fazendo artisticamente o que eu estou fazendo agora. Que é olhar, primeiro, porque essa relação do gênero, um gênero só existe em função do outro. Então, assim, vai ser sempre comparativo feminino em relação masculina e vice-versa. O insight para os estudos do feminismo na década de 60 foi entender, foram os gays, a hierarquia dentro do masculino que trouxe essa percepção de que havia uma superioridade masculina. Porque os homens héteros se achavam superior aos homens gays. Os homens gays não afeminados se sentem superior aos homens gays afeminados. Todos os tipos de homens, de pessoas do sexo homem, se sentem superior às mulheres. Pessoas do sexo homem foi ótimo. E aí, gente, eu comecei a pensar, falei, cara, hoje eu não tenho mais essa pira, né? Mas quando a gente é jovem e tem vergonha do ser mais feminino que você é, eu lembro que, sei lá, vinha fazer o trajeto tangará, curitiba de bus. Quando eu sentava uma mulher do meu lado, eu estava de boa, porque inconscientemente eu sabia que eu era superior àquele ser, àquele corpo, e me sentia menos vulnerável a ela. Agora eu sentava um homem e ficava incomodado, porque aquele homem podia se incomodar com a minha feminilidade. E aí, quero fazer um link com Clarice, numa coisa que eu adoro muito. O começo de A Hora da Estrela eu acho emblemático de lindo, né? O poder do sim. Ela fala que o sim é libertador, porque uma molécula disse sim pra outra. E dentro da ideia do masculino, ser homem, ele começa com três grandes nãos, que é bem isso que o Fabrício falou lá no começo, é não ser mulher, não ser criança, e não chorar. Então, pra mim também, isso é muito importante. eu falei, cara, a gente não começa com o sim, a gente começa com a negação. E aí, eu entro na questão da identidade, que muito me chocou, porque era isso, né? É falar, é você olhar praquilo, assim, eu não posso chorar. A gente entendia, né? Daí, assim, entrando na sua particularidade de cada um, mas eu me sentia uma criança muito sensível. E a pirilha da Zatenity é essa, era como se eu tivesse que reprimir aquela sexualidade, porque o homem não chora, o homem tem que ser violento, o homem tem que ir pra luta. Então, aquilo era muito sofrido, mais na pauta macro da conversa de hoje. Outro dia, eu vi uma entrevista, foi do Jean Williams, com um outro escritor na Flip, e contaram de uma coisa bem curiosa. Eles, os dois, se encontraram no mesmo processo subjetivo, em que eles ficavam dentro da sala de aula, na hora do recreio, eram os caras mais CDFs da turma, estudavam muito pra poder passar cola pros outros, pra ver se, de algum modo, os colegas respeitavam eles. Agora, você pensa, o que é pra uma criança que não sai da sala de aula na hora do intervalo, porque os meninos batiam, porque eles eram diferentes, o quanto isso implica no sujeito se inibir pra vida, a se expor. E eu nasci na Barra do Itapocu, super subjetivo o nome. A Barra do Itapocu, tinha um gay, um viado, uma coisa, que chamava Zezinho. Então, quando, as primeiras ofensas que eu ouvi eram me chamar de Zezinho. Só que eu me mudei pra São Paulo e eu sempre fui uma criança muito viada, assim, mas não uma viada pra mim, uma viada para os outros, porque quando a gente é criança, você tá sendo você, você não tem essa noção do que pode, do que não pode. E aí, as pessoas identificam no seu comportamento algo que elas abominam. Então, eu, tipo, sempre apanhava por qualquer coisa, sempre vira homem. Na escola, gente, era completamente um inferno, um inferno do inferno do inferno, assim. Pra mim, a experiência infantil foi horrível. A criança, automaticamente, já é hétero, compulsoriamente, ela é obrigada a ser uma coisa, entendeu? E eu tive uma iniciação sexual muito precoce por conta disso. Então, as outras pessoas identificavam que eu era mariquinha e isso era um prato cheio pra violência sexual. A afetividade zero, né, Fabrício? Os afetos são... A primeira vez que o moe me beijou, eu já tinha feito sexo com outros homens, mas nunca, ninguém nunca tinha me beijado na boca. E aí, um menino me beijou na boca e aquilo mudou a minha vida. Porque o beijo, ele tá num lugar de não sexo, né? Ele tá num lugar da afetividade, do carinho, não sei. E eu que só tinha essa possibilidade de ser um buraco, aí eu falo, nossa, eu posso gostar de um homem, né? Eu posso... E logo depois eu me assumi, fui expulsa de casa, beijo me liga, entendeu? Eu prefiro morar na rua do que... E aí mudou a minha vida, assim, o beijo, não é o beijo do asfalto do... Do Nelson Rodrigues. Do Nelson Rodrigues, que eu odeio o Nelson Rodrigues, mas ele é bom. E a violência, o racismo, o machismo, ele tem uma fonte. E a gente não combate a fonte, né? A gente combate as pessoas. Hoje em dia, isso é um problema, a gente não tem combatido a fonte do preconceito. A gente combate o boy macho lá, que é mais um que foi criado naquilo e tá reproduzindo. E aí a gente cancela ele. Mas a gente não consegue cancelar a igreja que faz um discurso todo dia contra as mulheres, contra as pessoas LGBT. A gente não consegue cancelar o Estado, que são o verdadeiro propulsor das violências que a gente sente. Que eu tenho preferido chamar de luta anti-opressão do que trazer pra uma lógica identitarista, que vem mais muito pela elevação dos direitos. então é o gay. Então aí a gente tira um gay lá do meio da podridão, a gente tira, olha, esse gay venceu na vida, ela não sofre homofobia. E parece que a coisa tá resolvida. Ou eu ponho um gay pra fazer uma propaganda no Itaú e aí tá resolvido. Eu coloco um preto no Jornal Nacional e aí eu resolvi o racismo. Porque, olha, ele venceu. Tem um colega que ele estuda também a relação LGBTQ+, com a publicidade. Como seria representar outras masculinidades que não é hegemônica, e a hegemônica é o branco, o heterossexual. A gente fez um artigo junto, inclusive, falando de uma campanha da Renault que falava de diferentes tipos de pais. Daí eram casais de dois homens, duas mulheres e tal. E aí, como dizer que aquele homem é um homem trans sem ficar caricato? A questão do capitalismo eu acho que é um exemplo bem empregado de como você cria essa identidade pra esse tipo de homem, homem trans, que nunca se viu numa propaganda e que começa a entender que ele está sendo pautado. Independente de ser 100% legítimo ou não, ele trouxe de uma forma contundente essa representatividade que é como a gente começou o papo, falando como é muito importante você olhar e ver aquela identificação. E aí eu vou trazer de novo da minha identidade pro Caio Fernando Abreu, porque o Caio Fernando Abreu foi importante pra mim por conta disso, e por isso que eu dei esse exemplo da publicidade. Eu saí de casa com 17 anos, até então a minha única referência era a televisão, onde, por conta, imagina, até metade da década de 90, você não via homossexuais representados de nenhuma forma na TV. Nem novela, novela era muito raro, tipo, eu lembro de uma novela que era o Reino da década de 70, e assim, até a década de 90 são personagens muito pontuais, geralmente caricatos ou com pautas muito específicas. Então, quando eu, com 19, 20 anos, debrucei sobre a obra do Caio, foi um banho de subjetividade que me levou a uma vida adulta saudável sexualmente, porque eu pude fazer essa curva, né, de um ponto de vista de falar, caramba, tem um universo de subjetividade me esperando aqui. Isso é legal de contar, eu já escrevi sobre isso em um texto chamado Zé Maier que é o do cavalo, olha que emblemática essa história. Quando eu contei pra minha família, eu contei no telefone, e o primeiro flerte de verdade com o homem que eu tive, foi com 19, foi sublime, assim, me apaixonei, e aí eu contei pra minha mãe e mãe e conheci um anjo, porque eu tinha namorado, né, um namoro de fachado, dois anos e meio namorando uma menina, e eu era um adolescente afeminado, então, assim, por isso que eu falo, eu sofria com essa história de ser maricas, mas a minha masculinidade dizia que eu tinha que parecer homem, né, e aí eu falei pra minha mãe achando que ela ia achar que anjos não têm sexo, então ela ia perguntar o nome dela e tal, e de cara a minha mãe me perguntou como que é o nome dele? Aquilo me chocou, e aí quando eu voltei pra casa, tipo, uma semana depois, eu reuni a minha mãe e a minha irmã pra contar, e enquanto eu contava, passava a novela Laços de Família, daí isso pra mim é muito emblemático, assim, a TV ligada e eu contando, Niki, eu contei, de mão dada pras duas, assim, a minha mãe, né, tipo assim, inconscientemente, como que é de óbrica do assunto, e, ó lá, Zé Maier caiu do cavalo, e aí essa frase pra mim é muito emblemática, primeiro que o Zé Maier era no centro, né, de masculinidade, Zé Maier caiu do cavalo, tipo assim, masculinidade ruiu. Você falou do simbólico, né, Romão, e eu acho incrível nesse livro, toda a resolução do problema está numa cena, e ele, curiosamente, não lembra da parte mais importante, o que me faz pensar, aí de novo, no nível da subjetividade, são sombras que a pessoa tem muita dificuldade de olhar pra elas, de nominar, a descoberta de si mesmo passa por trazer do simbólico pro real, é nominar. Sobre isso, tem um detalhe do livro em si, eu adoro ir anotando coisinhas na beira da página, e é engraçado, porque, né, tem a ver com isso, o Caio Fernando Abreu foi o primeiro que me fez ver que o livro não era uma coisa sagrada, era pra eu dialogar com ele, eu separei aqui um trecho que vai bem ao encontro disso que você está falando, porque foi a primeira vez que eu grifei a frase, e a frase diz assim, pela terceira vez naquele dia, vírgula, entre farelos, vírgula, pensei outra vez em Pedro. Ele está comendo pão, e daí, assim, esse entre farelos como um vocativo ali, eu vim aqui e anotei o seguinte, nossa, como uma expressão da frase, da ideia, da migalha, do mundo de migalhas em que ele vivia, assim, então, tipo, isso que eu falo, essa subjetividade, né, entre farelos, pensei em Pedro. Porque todo esse mais de subjetividade de cultura, nós estamos imersos, a gente não é um ser de luz que chega aqui já com a leitura de Foucault em dia, né, a gente chega, vai ser construída, e aí, depois, vai desconstruir, é muito mais difícil. Agora, sobre isso, de Caio, Fernando Abreu, ter esse poder de fazer a gente criar empatia com essa questão do processo de se assumir, eu vou ler um trechinho e que diz assim, ó, É preciso beijar meu próprio medo para que ele se torne meu amigo. Entre aberta, a boca dele cheirava mal. Uma cara de louco, uma cara de miséria, de maldição, uma maldição passada de boca em boca, e que eu poderia exorcizar agora, devolvendo um beijo que era, ao mesmo tempo, a retribuição daquele e inteiramente outro. Sem compreender coisa alguma, eu começava a compreender alguma coisa, vaga. Era preciso coragem para compreendê-la, muito mais que coragem para realizá-la. E coragem nenhuma, porque, aceita, ela se fazia sozinha. Eu repeti de outra forma aquele vago conhecimento assim, é preciso ser capaz de amar meu nojo mais profundo para que ele me mostre o caminho onde eu serei inteiramente eu. Me fez lembrar do conceito do infamiliar, de que, tanto internamente, é aquilo que é familiar, mas eu condeno, recalco, e que um dia volta, e se volta violento, porque é uma força de vida que está ali querendo se resolver, nesse caso, a sexualidade, assim como aparece no sujeito que se reprimiu ao máximo e ele sente como que uma raiva de quem se autoriza. E aí, não é que a gente está dizendo que o sujeito que tem preconceito com o homossexual que seja ele homossexual, não é isso. Às vezes, até é, tá, gente? Mas, assim, o que mais acontece é que ele reprimiu tudo o que ele podia. então essa expressão da sensibilidade que não é permitida, que não é bem-vinda, que não é bem-vista, essa expressividade, tudo nele, ele reprimiu para atender a essa linha normativa. Então, quando ele vê alguém fora dessa linha, aquilo atravessa esse sujeito, não é nem pessoal, né? Só que, assim, cada um, aí tem que dar conta, tem que dar conta, vai se entender, não é atacar o outro, agredir o corpo do outro para resolver o seu recalque. O João Silvério Trevisan tem uma expressão ótima para isso, que ele fala que a inveja é do gozo alheio, que é bem isso, não quer dizer que o cara é homossexual enrostido, mas é, assim, tipo, cara, se eu coube dentro de tantas regras, por que que você não se violou para caber também? E, de novo, tem a ver com o não, como, assim, ser homem é não ser mulher, não ser criança e não chorar, tipo, assim, se eu conseguir, por isso que, assim, já fico ansioso aqui, porque daí eu vou lembrando do que vai casando com cada conversa, né? O link ali, tanto com quando o Fabrício fala dessa opressão do sistema o tempo inteiro, quanto o que você chama de patriarcado, eu estou tentando evitar essas palavras que, assim, parece que rompem o nosso diálogo com o lado de lá, onde o nosso discurso tem que chegar, acho que ele não chega por conta dessas palavras. E eu tenho dito que o patriarcado é tudo, por isso que eu falo, é o medo do feminino, de mostrar a sua feminilidade, a sua subjetividade, linkando com a história do infamilhado. O Caio Frana Branco, inclusive, tem uma obra póstuma dele que, na verdade, ele repete uma das obras dele que era o Pela Noite, que já fala sobre dois homens se conhecendo e é uma coisa incrível, é bem essa ideia de estranhos estrangeiros que se conhecem. E aí, no Estranhos Estrangeiros, os outros contos que permeiam é, por exemplo, a história de um homem que mora fora do país, então, como essa é uma ideia da infamiliaridade, é como se, desde sempre, você se sente, como a sociedade tem umas regras e a homossexualidade até então estava fora dela, né? Mas a questão é que a gente vive com um estranho o tempo inteiro diferente dentro da gente. Então, você já olha para aquele outro pensando se você vai ter que reprimi-lo, se você vai dar voz a ele, se você vai alimentá-lo. Então, assim, essa noção do infamiliar, ela é intrínseca. E isso é bem colocado, porque arremata a nossa conversa. Essa é a infamiliaridade que já te faz olhar para você de uma forma que já é dúvida. Ela é em primeira e terceira pessoa ao mesmo tempo. E, assim, a gente, então, tem essa noção do estrangeiro, do diferente o tempo inteiro, da alteridade. E aí, você convive com a alteridade dentro de você mesmo e aí você passa a ter uma tolerância e um respeito à diferença que eu acho que é mais presente do que em gente que tem uma vida normótica e dentro de uma régua e dentro de todas as regras sociais que cabe dentro de tudo. E que passa por a gente se enxergar apenas como sujeitos igualitários. Recomendo fortemente a leitura de Caio Fernando Abreu porque ele ajuda a ampliar esse olhar, né? E olhar para o outro. Isso também eu acho lindo, né? Porque você colocando isso na boca de todo mundo e tanto a todo mundo no intermédio. E aí me lembra de uma citação da Fernanda Yang que fala muito disso, né? A gente está aqui pontuando a questão do gênero, mas no último livro dela que se chama Pós-F, que era uma crítica inclusive, uma reflexão sobre as questões feministas, o que seria um mundo pós-F, que seria um mundo pós-feminino. Ela fala o seguinte. Acredito que a questão maior que está sendo discutida, que é o outro, o respeito ao outro, seja de que sexo for, continua sendo desmerecida em nome de uma polaridade que é própria da natureza humana. Isso me choca. Isso é chocante. Será o feminismo uma grande discussão ou simplesmente o outro? O respeito às escolhas do outro? Lembrando que o outro é um ser único a quem devemos todo o respeito. Hoje em dia, sabemos que é preciso pensar antes de dizer o fulano, porque ele pode ser a fulano. E estamos usando agora o artigo o e, o e de fulano. E de repente se tornou uma exigência que as pessoas acertem o artigo do outro. Eu não quero ter medo de como me refiro ao outro, sendo homem, mulher, uma entidade híbrida ou qualquer outra designação que, bem sei, jamais irei decorar. Falei isso. Cara, tipo, isso revela muita coisa, né? A simplicidade com que a gente pode lidar com as coisas. Com o outro, que você falou quando comentou no teu vídeo que você comenta do Andarado no Citeiga. É muito isso. O quanto você aprende olhando o outro, né? Por isso que o caminho é ir ampliando. olhar sobre a questão, é trazer dados para isso. E aí a literatura entra como esse recurso. Por isso é tão importante hoje ler. Esse livro do O Devastos no Paraíso, ele é revelador, né? Muita informação que você não... Eu não tive acesso nunca. Isso aí nunca passou pelo banco da escola, nunca foi leitura recomendada na faculdade, sabe? isso tudo ajuda a gente a expandir as nossas visões de mundo, que a gente sendo um pouco mais generoso no olhar que temos para o outro, alcance aí um estado um pouco mais elevado de tolerância, de convivência, né? E também que a gente consiga debater as ideias, né? Isso. Ter visões diferentes, ter outros ângulos, né? O que eu gosto nesse processo é que eu sou capaz de ouvir o Romulo, o Romulo é capaz de me ouvir, eu sou capaz de ouvir a Karen, a Karen é capaz de me ouvir, mas não é só ouvir e estar pronto para responder, é ouvir, raciocinar, ser afetado por isso e continuar, né? Porque a gente está num momento muito difícil no nosso país em que as pessoas não conseguem fazer com que as ideias se juntem e saiam uma outra coisa, não conseguem ter um debate gostoso e falar, nossa, olha, como eu posso mudar nesse sentido, pode ir mais para ali ou pode ir mais para cá ou não, não quero, mas a gente está perdendo a capacidade, primeiro, de errar, porque tem, eu, todo mundo morre de medo de ser cancelada, né, ultimamente, porque invariavelmente, gente, nós vamos estar erradas, nós vamos ser machistas, nós vamos ser racistas, nós vamos ser homofóbicos, não tem como a gente isso, porque se a gente finge que a gente, ah, eu sou, acabei de ler a teoria queer, não existe mais machismo, é mentira, gente, é mentira. É processo, é processo, né, ó, já estamos em ato aqui, a gente já está fazendo alguma coisa. Eu acho que o importante é muito, é o espaço do diálogo, né, por isso que eu adoro esse texto da Kahneman, ele fala muito do que aconteceu aqui, né, das subjetividades, é bem isso, as pessoas não são só uma gay, lésbica, trans, dentro de cada linha vai ter a sua subjetividade, é o respeito ao outro. Feliz de ter contado com a disponibilidade de vocês para a gente falar desses assuntos tão necessários e ao mesmo tempo se exporem, porque é uma exposição, sempre, né, falar das suas experiências pessoais, dos seus processos de vida, mas é por isso mesmo que essa fala fica tão rica, porque ela é cheia de vida. Karim, eu queria fazer um fechamento, é um trecho do Caio também, é aquela novela dele pela noite que eu falei que acontece o encontro entre dois caras. Pode ser, mas, suponhamos, eu já vivi isso, e se realmente gostarem, se o toque do outro de repente for bom, bom, a palavra é essa, se o outro for bom para você, se te der vontade de viver, se o cheiro de suor do outro também for bom, se todos os cheiros do corpo do outro forem bons, o pé no fim do dia, a boca de manhã cedo, bons, normais, comuns, coisa de gente, cheiros íntimos, secretos, ninguém mais saberia dele se não enfiasse o nariz lá dentro, a língua lá dentro, bem dentro, no fundo das carnes, no meio dos cheiros, e se tudo isso que você acha nojento for exatamente o que chamam de amor, quando você chega no mais íntimo, no tão íntimo, mas tão íntimo, que de repente a palavra nojo não tem mais sentido, você também tem cheiros, as pessoas tem cheiros, é natural, os animais cheiram uns aos outros, no rabo, o que é que você queria? Candas brancas, imaculadas? Será que amor não começa quando nojo, higiene, ou qualquer outra dessas palavrinhas, desculpe, você vai rir, qualquer uma dessas palavrinhas burguesas e cristãs não tiver mais nenhum sentido? Se tudo isso for o que chamam de amor, amor no sentido de intimidade, de conhecimento muito, muito fundo, da pobreza e também da nobreza do corpo do outro, do teu próprio corpo que é igual, talvez tragicamente igual, o amor só acontece quando uma pessoa aceita que também é bicho. Se amor for a coragem de ser bicho, o que vale é ter conhecido o corpo de outra pessoa tão intimamente como você só conhece o seu próprio corpo, porque então você se ama também. E aí . . Obrigado.